José Jornino Neto, eu nasci no Ceará, precisamente em Kixeramubim, no dia 3 de maio de 1946. Sou filho de uma família camponesa, trabalhei na roça até 14 anos de idade e tenho 11 irmãos. Sou o filho mais velho, meu pai faleceu, minha mãe está enfrentando uma situação de debilidade pela idade. E eu iniciei minha militância política a partir da chegada em Fortaleza. Antes de Fortaleza, você fez todos os seus estudos anteriores à universidade em Kixeramubim? Não, é o seguinte, eu fui alfabetizado pela minha mãe no município do Encantado, não é nem cidade, é um distrito encantado. E na época não tinha colégio público em Senador Popel, que é a cidade mais próxima. Apesar do Encantado ser pertencente a Kixeramubim. E aí eu fiz o exame de admissão para ter direito à bolsa de estudo e passei no exame. Mas eu não tinha como estudar porque eu tinha que morar em Senador Popel. Foi a partir daí que eu, nessa época eu tinha 14 anos de idade, né? Eu trabalhava na roça e um padre celebrava a missa no distrito do Encantado. Era um padre jovem, que depois ele vai construir Juventude Agrária Católica, Jeque, Joque, Juntos. E ele, eu ajudava a celebrar a missa quando ele ia celebrar a missa no Encantado. E ele me convidou, depois de me conhecer, depois de muita conversa, para morar com ele em Senador Popel. Aí eu morava na Casa Paroquial, ajudava a celebrar a missa, era sacristão, coroinha. E tinha direito a morar na casa, a comer e a estudar. Porque o estudo era público, né? Porque eu tinha passado na bolsa de estudo. Aí eu fiquei em Senador Popel até 64. Eu comecei a participar, né? Aí eu participei do primeiro encontro do Hotel Pampas, que teve uma reunião com vários parlamentares do MDB. E estava presente o Lula, não era parlamentar, alguns sindicatos. O Ayrton Soares, que eu conhecia como advogado de preços políticos. O Luiz Eduardo, que eu conhecia. Eu fui nessa reunião no Hotel Pampas. Aí o PT não existia ainda. Depois dessa reunião teve o Congresso de Lins. Depois do Congresso de Lins, teve a reunião do Colégio Sion. E eu acompanhava isso aí. Mas eu, como eu estava... Eu defendia quem fosse para o PT. Eu defendia no PCdoB quem fosse para o PT. A gente até criou uma dissidência no PCdoB, chamada Estrutura 2, que era para fazer, vamos dizer assim, essa disputa. Aí eu fui para esse movimento. E o PT iniciou uma campanha. Depois da fundação do PT, do Colégio Sion, do Registro, o PT fez uma campanha de filiação para disputar, para se legalizar. Aí eu entrei nessa campanha. E eu fui o número 7 dos filiados do Diretório Butantan. Eu me filiei lá. Eu disse, mas sabe, eu vou me filiar aqui no Diretório Butantan. Onde eu moro até hoje, eu me filiei. Mas por uma iniciativa pessoal minha, está certo? E aí, quando eu fui, aí veio o processo. Eu já estava afiliado ao PT. E eu fui e veio a eleição de 82. Uma eleição marcante. A eleição de um, dois, três, o resto é burguês. A eleição cuja plataforma era trabalho, terra e liberdade. Era uma eleição em que a gente tinha que, vamos dizer assim, era o nascimento do PT aquela eleição, o nascimento político, né? Estava nascendo o PT, né? E eu participei daquela, me registrei e participei daquela eleição com outros companheiros que participaram com quem eu tive preso. O Alip Freire, o Luizão, o Altino Dantas. Vários companheiros foram candidatos. E eu fui candidato pelo PT em 82. Como era a sua, como é que você conseguiu, qual era a sua base dentro do PT para você ser indicado candidato? Não, primeiro que o PT era, o PT tinha interesse de fazer a lista, a nominata. Então você não precisava ter base para ser, você tinha que colocar o teu nome, porque tinha vaga. O PT precisava ter gente para entrar na lista, a nominata. Não tinha assim, você não precisava de ter base para entrar. Tinha que botar nomes. Todos nós éramos conhecidos, porque a gente participava já dos movimentos do PT, né? E eu fui indicado como candidato geral, porque eu não tinha uma base fisicamente definida. Eu tinha uma visão, eu tinha uma... Primeiro, eu era conhecido porque era ex-presso político do Araguaia. Segundo, eu era conhecido porque tinha dado aula no cursinho durante cinco anos. E tinha muita gente nas universidades. E eu entrei em todas as universidades. E eu fazia campanha, nessa época, eu era da extrema-esquerda do PT. Mas eu fui eleito. Por 600 votos, eu passei o sétimo da lista aqui em São Paulo, que foi o Plínio de Arruda Sampaio. O PT elegeu seis aqui. Eu fui o sexto e passei com 600 votos. Naquela época, a votação era manual, a contabilidade era manual. Foi um drama aquele negócio. Porque ficar reu Plínio, contando voto a voto. E eu fui eleito deputado federal, integrando a bancada com Ayrton Soares, o Djalma Bom, a Irma Passoni, o Suplicy. E era isso. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. É. Que eu fui eleito. Eu era o da bancada. Era o sexto da bancada. E tinha mais o Eudes de Minas. Não. O Luiz Duz de Minas e o Eudes do Rio de Janeiro. Eram os oito. Saíram três e ficaram cinco. Eu fui da primeira bancada do PT. E foi interessante essa minha experiência. Porque aí foi quando, em 88... Eu fui eleito em 88 e em 84, eu entrei no segundo diretório nacional do PT. Eu entrei no segundo diretório nacional de 84 e saí em 2004. Portanto, eu fiquei 30 anos. Eu fui eleito em 88 e saíram três e ficaram cinco.